Perguntaram assim, pode mudar a arcada? Esse não é o problema, mudar a arcada. Mudar a articulação é diferente de mudar a arcada. É uma coisa muito, parece, poxa, não é a mesma coisa? Não, é diferente. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Mas tocar também é importante, porque muita gente que começa a estudar bem, às vezes não tem a mesma melhora na hora da performance. É assim, estuda bem, trabalha bem, só estudou.